Olá, boa noite. Estamos começando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Nossos assuntos lidam sempre com a educação e com a vida do funcionalismo. E hoje nós vamos trazer um assunto que é extremamente importante para a carreira do professor, que é a questão do Ipasso, o nosso Instituto de Previdência. E para conversar um pouquinho sobre o Ipasso, nós convidamos dois colegas, podemos dizer, que um deles já esteve aqui várias vezes e um deles, ou uma delas, é estreante do nosso programa. Então eu quero, é muito prazer te receber, Eduardo Lucieto, que é diretor financeiro do Ipasso. Então seja bem-vindo novamente aqui, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Quero desejar uma boa noite a todos. Em nome de você, professor Eduardo, agradecer o convite feito pelo CMP. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer, Eduardo. E temos aqui a presidente do Ipasso, a Marina Borowski, que está estreando o nosso programa. Então Marina, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu agradeço o convite em nome do Ipasso. Uma boa noite a todos. Marina, vamos começar contigo assim, conta para nós e conta para os nossos professores e para os telespectadores um pouquinho da história do Ipasso. Quando é que começou, como começou, quanto tempo tem de vida, enfim. Mais ou menos assim, de um modo geral, o que é exatamente o Ipasso? Então, o Ipasso, como todos sabem, é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, de Passo Fundo. Ele foi criado em 2001, mas efetivamente as contribuições começaram no início de 2002. Já passaram várias administrações pelo Ipasso. Muitas pessoas, muitos presidentes e muitas pessoas que passaram por lá colaboraram grandiosamente para o Ipasso chegar na estrutura que ele tem hoje. Hoje nós temos uma estrutura ainda considerada enxuta, se a gente for analisar outros municípios do Estado que tem menos servidores e tem mais equipe, mais pessoas trabalhando. Hoje nós somos, o corpo, o órgão gestor é o presidente do Instituto, o diretor financeiro, que é o Eduardo, a diretora administrativa, que é a Cleonice, só não está presente porque está no período de férias. E nós temos quatro servidores efetivos para atender todos os servidores ativos que vêm diariamente fazer, pedidos de simulação, informações gerais sobre aposentadoria e todos os inativos e pensionistas que a gente atua, enfim, na vida funcional. O Ipasso não cuida tão somente dos professores aposentados, ele cuida de todo o funcionalismo municipal. Todo o funcionalismo municipal. Tu tem mais ou menos o número hoje de aposentados entre professores e o funcionalismo, ou pelo menos só dos professores? Professores, hoje, com o fechamento no mês de setembro, 784 professores aposentados. Estão aposentados. Isso. Até metade do ano que vem tem uma previsão de professores que já pediram aposentadoria em uma média de 20. Então a gente vai ter metade do ano que vem. Acresce mais 20. Acresce mais 20 até julho do ano que vem. Vocês têm, assim, mais ou menos uma média de pedidos de aposentadoria anual? Tem mais ou menos uma estimativa? Tem. Mais ou menos de 7 a 10 aposentadorias mensais, aposentadorias. Mensais. Mensais. Só do magistério ou de todo? Não, englobando todos os servidores. Todos os servidores, certo. Anualmente em torno de 80, 86 a 100 pedidos de aposentadoria. Por ano, então, mais ou menos 100 aposentadorias. Isso incluindo todo o funcionalismo. Todo o funcionalismo. E aqui cabe nós ressaltarmos que não é só a prefeitura municipal, tá? As autarquias também. Então, Câmara de Vereadores, e Passo mesmo, Capacemo e Hospital Municipal. Então, engloba todos esses servidores, servidores públicos e estatutários. Tá. E em relação aos professores, vamos voltar um pouquinho, porque esse é o programa dos professores, vamos focar um pouquinho nessa questão. E quantos são, eu queria que tu me dissesse assim, quantos são pagos pelo município, quantos têm o tal chamado regime híbrido, e quantos recebem pelo Ipasso? Porque eu sei que tem essas diferenciações, né? Muito boa a sua pergunta. Por quê? Para o pessoal de casa também entender. O Ipasso, quando criado lá em 2002, foi feito uma segregação, vamos dizer assim, de massa ou um regime misto. O que seria isso? Até a criação do Ipasso, não havia contribuição previdenciária. Certo. Então, os servidores se aposentavam sem nunca ter contribuído para isso. Então, todo mês quem arcava... Era a prefeitura. A prefeitura 100%. A partir de 2002, com a criação do Ipasso, 2001, com as contribuições que começaram a verter, a partir de fevereiro de 2002... Certo. Passaram a contribuir previdenciariamente. Então, hoje, quando é feita uma aposentadoria, quando sai uma portaria de aposentadoria, é feita uma proporcionalidade ideal. Então, o servidor ingressou no serviço público em 1990, se aposentou em 2019. É feita a proporcionalidade de 90 até 2002, essa proporcionalidade é do município. De 2002 até 2019, a proporcionalidade é do Ipasso. Então, é um rateio que é feito em cada aposentadoria. Isso se chama o regime híbrido. Híbrido. Isso. Que engloba os dois entes. Isso. Só para o pessoal também entender. Até 2002, a prefeitura é a única e exclusivamente responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões. Então, ela pagava 100% da folha de aposentados e pensionistas. Certo. Hoje, em 2019, ela paga mais ou menos, a parte dela é 68%. 32% já é do Ipasso. E esse número tende a crescer. Com certeza. Dentre dois, três, quatro anos, acreditamos já chegar nos 50% para cada um. E com o passar do tempo, nós vamos desonerar cada vez mais o município. Porque o Ipasso vai acabar pagando 100% mais adiante das aposentadorias e pensões. Mas hoje, para nós entendermos, hoje nós temos 185 professores que recebem exclusivamente da prefeitura. 100% são pagos pela prefeitura. Que foram aqueles que começaram a trabalhar e terminaram... Antes da criação de Ipasso. Antes da criação de Ipasso. Se aposentaram antes da criação de Ipasso. Isso. 545% com rateio. Do regime híbrido. Isso. Proporcionalidade Ipasso. Proporcionalidade município. Certo. E 54% já 100% pagos pelo Ipasso. Que ingressaram no serviço público municipal após 2002 e daqui a pouco averbaram o tempo de fora. Ou vieram do Estado, ou vieram da iniciativa privada. Porque na prática eles não teriam o tempo suficiente ainda só pelas regras da prefeitura. Isso mesmo. Mas essas são pessoas que averbaram de outro lugar. Isso, averbaram o tempo de fora. Eduardo, mas me diz uma coisa assim. Hoje em dia existe uma preocupação enorme com relação à questão previdenciária. Existe hoje um projeto em nível nacional que vai acontecer. Está prestes a ser votado. E as pessoas se perguntam com relação às regras, como elas vão acontecer. Atualmente, aqui no município, quais são as regras para os professores municipais para a sua aposentadoria? Muito bem. Vamos lá. Hoje, a professora, ou professor mulher, professora do sexo feminino, ela se aposenta com no mínimo 50 anos de idade e 25 anos nas funções de magistério. O professor, o homem, no mínimo 30 anos nas funções de magistério e no mínimo 55 anos de idade. Funções de magistério. Professor, sala de aula, direção de escola, coordenação, supervisão escolar. Tudo isso é abrangido como se fosse função de magistério. De magistério. Então, não tem problema nenhum quanto a isso. Tem algum caso específico que a gente, lá no Impaço mesmo, a gente vê na abertura do processo. A gente faz algumas perguntas para o servidor e ele vai nos colocar. Por quê? Porque nós temos servidores que, às vezes, são convidados para trabalhar na Secretaria de Educação. Esse tempo a gente não pode aproveitar como especial de magistério. Ah, então, se ele sai da escola, ele perde a questão do fato de estar na sala de aula ou na escola. É. Ele passa a ser para o regime normal, né? É, não que ele passe a ser para o regime normal, mas ele tem que cumprir 25 anos em função de magistério. Vamos supor que ele ficou um ano, dois, fora da função, ele pode retornar para a função e se aposentar pela especial de magistério. Agora, se ficou muito tempo fora da função de magistério, ele pode se aposentar para outra regra. Vamos supor, a mulher. A outra regra seria 30 anos de contribuição e, no mínimo, 55 de idade. Aumenta 5 anos no tempo de contribuição e 5 na idade. Certo. E aqui, em passo fundo, o que tu acha, assim, essa reforma previdenciária que está acontecendo, ela muda algumas questões, inclusive, para o magistério. Por enquanto, não veio para os municípios. Tu tem a perspectiva de que ela possa vir a acontecer aqui em nível municipal? Olha, Eduardo, eu acredito, ao meu ver, que não. Por quê? Nós dependeríamos da PEC paralela. Certo. Elas estão agora terminando de votar a principal. A principal, por enquanto, estados e municípios estão fora. Ah, então, não estaríamos... Não nos atingiria, né? É. Por outro lado, como eu estou vendo agora o governador do Estado tomando a frente para fazer uma reforma no próprio Estado e ele era o que mais estava atento a essa PEC paralela, eu acredito que ele mesmo já está vendo que não vai conseguir aprovar essa PEC paralela. E está tentando fazer uma reforma por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, eu acredito que nós, por enquanto, estaremos de fora da reforma. Marila, me diga uma coisa assim. Essa reforma que a gente está falando, ela tem, por detrás dela, há toda uma propaganda de que, com relação aos institutos de previdência, que têm prejuízo, que trazem prejuízo aos municípios, aos estados, à federação. Existe, inclusive, um discurso da população de que, questionando se eles, de fato, têm que pagar isso para o servidor, né? Existe hoje, né? Um debate hoje na sociedade que cobra isso de nós. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a saúde financeira do IPASO. O IPASO hoje é uma instituição saudável? Ela tem algum problema? Por quanto tempo nós teríamos hoje dinheiro para pagar as aposentadorias, caso não acontecesse alguma coisa? Me fala um pouquinho sobre a questão da saúde do IPASO. Porque vocês me passaram, outro dia, um documento bem interessante, né? Que falava muito bem, mas eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Sim, o IPASO é um instituto que tem uma saúde financeira estável, né? Acredito que está aqui dentro dos institutos do Rio Grande do Sul e do Brasil, se a gente esteja muito bem colocado. Hoje, o IPASO tem mais de 17 anos da sua criação e ele ainda está em fase de capitalização. Mesmo nós já vendo que os pagamentos, os proventos já estão começando a crescer, né? A onerar o instituto, mesmo assim, a gente ainda está em fase de capitalização. O que é essa fase de capitalização exatamente, Mariana? Na verdade, em julho, o IPASO atingiu a marca de meio bilhão de reais capitalizados, né? Investiu meio bilhão. 500 milhões de reais. Ou seja, com o custo de toda a estrutura do IPASO, toda a questão administrativa, pagamentos de benefícios, com todo o custo que o IPASO tem mensal, mesmo assim a gente continua capitalizando recursos, né? Certo. A gente já chegou a esse ano, que é um ano de crise financeira no país, crise política, enfim, isso afeta de um modo geral. Nós tivemos meses que foram capitalizados 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões mensais. Ou seja, seriam, ou seja, já estão recebendo os juros desse valor que vocês têm acumulado. Aplicado. Sim, sim. E isso considerando o pagamento de tudo que a estrutura necessita. E fora isso, ainda tem a contribuição mensal que entra. Sim. Isso que você está me falando é só os juros, só a capitalização. É, na verdade, isso que eu estou falando é a parte do IPASO referente a pagamento de aposentados, pensionistas, manter a estrutura do instituto, pagar prestadores de serviço, que nós temos hoje 12 contratos de prestação de serviço, pagar funcionários e tudo mais, pagando tudo que compete ao IPASO. mesmo assim, a gente ainda capitaliza, capitalizou em meses ótimos, 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões, né? E isso leva o IPASO, mantém o IPASO em uma situação muito favorável, né? Sim. Anualmente, a Secretaria do Ministério da Previdência determina que seja feito um cálculo, né? No instituto que se chama do cálculo atorial. Então, nós temos um atuário que é o profissional responsável contratado para fazer o cálculo e verificar a saúde financeira do IPASO a longo prazo, ou seja, o IPASO vai ter recursos para pagar as aposentadorias nos próximos 30 anos. E esse cálculo é feito anualmente, conforme a avaliação do atuário, né? A necessidade ou não do aumento da alíquota. Certo. Desde a criação do IPASO, o IPASO foi criado já com alíquota patronal de 11%, mais uma suplementar de 1,13%. 1,13, né? Então fica 12,13%. E isso para o ente, né? Para o município. E 11% para o servidor, né? Que isso a gente nunca ouve aumento, né? Esse ano é o primeiro ano que o atuário analisou a questão com mais cautela e sugeriu um aumento de 0,87% na alíquota patronal. Patronal. Mas não mexe no servidor também. Não mexe no servidor. O servidor mantém estável como está 11%. Ele sugeriu e vai acontecer ou essa sugestão... Isso foi encaminhado já para o executivo. Já foi encaminhado para o executivo. Para ser analisado. Isso. Exatamente. Tá. E o nosso programa, ele é bem rapidinho, né? Os blocos são rápidos. Então, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para conversar um pouco mais sobre o nosso Instituto de Previdência, o IPASO. Voltamos já já. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos falando sobre o IPASO, o Instituto de Previdência aqui do município de Passo Fundo. Conversávamos no primeiro bloco, Marina, sobre a saúde financeira do IPASO e que ela é elogiável, até eu ouvi, se eu não me engano, ouvi um dado que ela está entre as dez melhores do Brasil, algo nesse sentido, ou seja, algo que de fato é informativo sobre isso. Mas eu quero saber de ti o seguinte, nós temos hoje uma reforma previdenciária que está sendo votada. Hoje, nós estamos no dia 22 de outubro, a gente está gravando esse programa, é possível que nessa semana aconteça a votação. Essa reforma que a gente sabe, ela por enquanto vale para a esfera federal. Segundo o próprio governo, viria logo em seguida uma PEC paralela que englobaria os estados e os municípios. Mesmo o IPASO sendo saudável, mesmo o IPASO sendo um instituto organizado, vindo essa PEC com mudanças de regras e com valores de contribuição, enfim, tudo aquilo que envolve esse projeto, nós teríamos que mudar mesmo estando saudável, Marina? Nós costumamos dizer, isso de um modo geral, que o IPASO é um órgão executor, como bem falava o Eduardo antes do intervalo, nós somos regrados todos, os institutos, enfim, pela Constituição Federal. Então, essa PEC que está tramitando não inclui estados e municípios. Porém, se essa PEC paralela incluir no IPASO, não há o que questionar, a gente vai acabar se adaptando ao que a legislação alterar. E aí, o objetivo do IPASO, nesse momento, vai ser esclarecer os servidores do que vem, de como vai ser essa transição, qualificar os servidores também do instituto para poder lidar com esse momento que vai ser novo e acaba sendo estressante e preocupante para todo mundo, né? Certo. Mas é executar. Então, vai ter que executar. Não tem o que negociar aqui com o município. Se vier a PEC paralela... Até porque não é o município, né? Exato. O município em si não... É uma lei federal. É uma lei federal, né? Não é o município que interfere nisso. E acaba tendo que acatar aqui. Todos nós. Eduardo, vamos falar um pouquinho de números, né? Vamos falar de valores aqui. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte de ti, senhor. E qual é o valor hoje que as aposentadorias dos professores representam para o município e para o IPAS? Tu tem esse número para nos informar? Tenho. Olha só, Eduardo. Nós temos 784 professores aposentados. Exato. Então, a nossa folha mensal para pagamento de aposentadorias e pensões do IPAS gira em torno de 6,13 milhões. Desse total, mais ou menos, mais ou menos, 4 milhões é só para o pagamento dos professores. Certo. Dos 6,13, mais ou menos 4 milhões é para o pagamento dos professores. Isso. Mais ou menos 60 e alguma coisa por cento. Certo. E o restante... Para os demais servidores. Para os demais servidores. Isso. E me diga uma coisa, tu tens aí também a média salarial que é paga para os professores aposentados. Quanto ganha um professor em média? Em média, R$5.058. Que é menos que o teto, né? Menos do que o teto. Mas por quê? Geralmente, no final da carreira, o professor já incorporou, a maioria deles, um regime especial ou uma gratificação de direção. Certo. Ou avanços, triênios. Triênios, né? É, então por isso que chegou a decisão. Progressões, promoções, promoções. O teto hoje seria R$5.839,00, o teto do INSS. Certo. Mas o teto para as aposentadorias no serviço público municipal de passo fundo é o teto, é o salário do executivo, do prefeito municipal. Que hoje está em 25 mil reais. 25 mil reais. Esse é o teto a ser parte. Esse é o teto dos servidores públicos municipais. Tá, mas isso para todos os servidores. Todos eles. Mas se o professor hoje tem uma média de R$5.000,00 e alguma coisa, significa que dificilmente nós temos aí um professor que tenha se aposentado com mais de R$10.000,00. Difícil. É difícil, né? Há um que outro que trabalhou muito tempo em escola, incorporou a gratificação de direção, o regime especial, depois veio a trabalhar na Secretaria de Educação, incorporou mais uma função gratificada, um regime de 35 horas. São casos excepcionais, né? Excepcionais. E com relação a mais dos demais servidores, existem alguns com acima desse valor? Existem. Existem alguns que se aposentaram já com 17, 18, 20, até o teto do prefeito, mas também raras exceções, poucos. E me diga uma coisa assim, a gente tem ouvido muito aí alguns ataques com relação às previdências, tanto federal, estadual e obviamente municipal. As pessoas falam de que, ah, eu tenho que, nós, o cidadão contribuinte, ele está bancando o servidor público. E como é que tu vê esse discurso? E vocês dois, como é que vocês veem esse discurso? Porque me parece que não há nenhum exagero, pelo menos no que diz respeito ao magistério municipal. Como é que vocês... Essa questão para vocês... Eu acho assim que não há exagero nem quanto ao magistério e nem quanto aos funcionários públicos municipais, tá? Certo. Até porque tudo depende da gestão. Então, o nosso regime, desde a instituição dele, ele sempre foi muito bem gerido. Por isso que nós temos esse valor que a Marina passou a recém, hoje chegamos em setembro com 516 milhões aplicados em fundos. O que ocorre é o seguinte, que lá na iniciativa privada, na INSS, por exemplo, o dinheiro da previdência, do que o servidor contribui para a previdência, é usado para a previdência, para a assistência social, mas também ele é o caixa único da União. Certo. Então, o governo federal e os governos anteriores, o atual, retira do que é depositado lá, dinheiro para o pagamento da dívida externa, para obras, para um monte de outras coisas que não são em si a previdência e a assistência social, tá? Por isso que eles estão falando em déficit. Ah, mas eu já tive várias palestras com técnicos previdenciários do Ministério da Previdência que trabalham mais de 30 anos em Brasília e disseram que o sistema em si é super evitário. Ele não é deficitário. O problema é quando se transforma no tal caixa único. Isso. E é iniciamento, né? O problema é gerenciamento desse valor. E os recursos vão para todos os lugares. Há muitos anos atrás, isso era o tal de DRU, que é a desinculação da receita da União. E a partir daí, possibilitou retirar desses depósitos da previdência para pagamento de dívidas, para obras e outras coisas mais. Por isso que entendemos que, na verdade, ele não é deficitário. A previdência em si não é. O problema é a gestão. É a gestão. Marina, vamos falar um pouquinho sobre, continuando ainda na questão dos problemas da previdência e das previdências serem super evitárias ou não, existe hoje uma fala, especialmente no Estado, onde o governador pensa em passar o regime do IP, no caso, para o regime geral da previdência. Isso é um risco que muitos regimes próprios correm, né? Na tua opinião, isso pode acontecer? E se acontecer, quais são os riscos? O que pode acontecer com a previdência em si dos nossos servidores? Não, na minha opinião, isso não aconteceria. Nós temos uma estrutura legal também que viabiliza o IPASSO a segurança que ele tem hoje, né? O IPASSO, além de ser um instituto rentável, né? Estar capitalizando, para o executivo municipal pagar o valor do patronal, de todos os servidores, para o INSS é muito mais oneroso do que pagar para o IPASSO. O IPASSO, se ele fosse pagar o INSS hoje, seria 22% sobre cada servidor. Hoje é 11 mais 1,13, né? Ou seja, só essa diferença de valor já é... Já compensa manter aqui. Já compensa manter. E considerando que, ao longo do tempo, a prefeitura vai diminuindo a sua folha com o IPASSO e o IPASSO vai aumentando, né? A tendência é, ao longo do tempo, o município diminuir cada vez mais o custo de pagamento de benefícios dos servidores que ingressaram antes de 2002, né? Então, não existe uma lógica matemática que faça com que isso aconteça. Então, na tua opinião, como gestora, além de não achar vantagem, tu acha que não vai acontecer isso? Todos os fatores reais, efetivos que nós temos hoje, indicam que não. Que isso não é viável e não aconteceria. E se acontecesse? Aí iria acontecer o que o Eduardo está falando aqui? Poderia cair tudo num caixa único? É, se acontecesse, seria um problema muito sério. Aí são várias implicações. Porque nós temos regimes próprios dos municípios, dos estados, da União, dos magistrados, dos tribunais. E aí nós estamos falando em todos serem extintos, todos esses regimes próprios de previdência social serem extintos e ficar apenas o regime geral de previdência social, que é o INSS. Certo. Daí tem outras implicações. Além da contribuição patronal, que é maior, também existe o teto para a aposentadoria. Hoje o teto para os servidores do regime geral é R$ 5.839. E daí nós temos magistrados, sei lá, que estão ganhando 30, 40 mil. Como que ficaria? Ah, vamos ter que fazer uma previdência complementar. Mas a complementar geralmente é feita nos regimes próprios de previdência. Como que vai ser feita lá no regime geral? Ou seja, seria um problema maior e... Obviamente não seria a solução. É, não. Eu acho que, claro, daqui a pouco há essa conversa, porque é muito dinheiro que está sendo gerido em jogo, né? pelos estados, pelos municípios, pelos regimes próprios. De repente seja por isso. Vamos falar um pouquinho sobre... A gente não poderia deixar de falar sobre a reforma da previdência, né? O projeto esse que vai ser votado essa semana. E, obviamente, que ele gerou protestos, né? Mas me parece que ele é fato, né? Não há como retornar, vai ser aprovado. Como é que tu avalia... Como é que vocês dois avaliam o projeto que lá está, com o que ele tem de texto hoje? Ele é bom? Ele resolve os problemas? Poderia ser diferente? Como é que vocês veem esse projeto que está nas vésparas da sua votação aí? Eu acredito que ele não resolve o problema. Eu acredito que é paliativo, né? A gente até brinca, às vezes, que eu sou nova no serviço público quase 10 anos. Eu acho que vou passar por umas 3 ou 4 reformas da previdência até me aposentar. Porque eu acho que como o problema é uma questão de gestão, eu acredito que isso seja uma situação paliativa. Nós vamos ter aí 10 anos para frente, a gente vai ter outro problema, outra reforma que vai ter que acontecer. E, assim, o Brasil vai ir enquanto não houver uma questão de educação política e financeira, de um modo geral. Seja político, seja cidadão comum, enfim. O que o Ipasso, na verdade, o que nós, como servidores e como gestores, hoje nos preocupamos, na verdade, é com a vida funcional do servidor. Ou seja, a nível de município, não é necessário. Mas a gente sabe que a nível de Brasil, agora, pensando numa questão global, nosso assessor financeiro sempre fala, a gente precisa que essa reforma aconteça para o mercado financeiro começar a funcionar, para a máquina começar a funcionar, para as coisas começarem a andar no país. E isso também implica em maiores rendimentos para o Ipasso e a economia voltando a funcionar, tudo melhora. Então, a nível macro, eu acho que a reforma é necessária, mas a nível micro, considerando o município, considerando a nossa situação, ela vai impactar só negativamente, porque para nós aqui vai ser problema do servidor que está prestes a ser aposentado, vai passar por uma transição. Eu até acho que esse último texto aliviou um pouco a situação. O primeiro texto eu acho que era mais rígido até. Você, Eduardo, pode falar melhor sobre isso? Eu acho que houver uma transição e tudo mais. O governo recorre em algumas questões, em alguns pontos da reforma, justamente para ela ser aprovada no Senado. Com certeza. Mas eu acho que nisso tudo, o maior ganho dos servidores é, tanto os deputados como os senadores, não aprovarem o regime de capitalização. O que é? Pois é, eu quero que tu fale isso. Isso é o que está acontecendo. Deu um problema grande no Chile, não é isso aí? Justamente. Lá, nos meados de 1982, 83, o general Augusto Pinochet, então, instituiu o regime de capitalização. O que é isso? Para desonerar o empregador, cada empregado tem que contribuir por si só para a Previdência. É isso que, pelo menos no primeiro texto, eles queriam aprovar. Então, cada servidor, cada trabalhador teria que contribuir para a Previdência. Tu quer descontribuir, é facultativo. Tu não quer descontribuir, não tem problema nenhum. Tu não vai ter aposentadoria. Tu não vai ter aposentadoria. E o que vai acontecer? Vai desonerar a folha do empregador. Ah, ótimo, pode até gerar mais emprego e tal. Mas você pensa só a nível Brasil. Nós não estamos preparados para isso, tá? Acontece que, pela nova regras, o servidor homem teria que contribuir mais ou menos 40 anos para se aposentar. Aí você vai pegar um trabalhador de iniciativa privada, começa a trabalhar muito cedo, mas ele troca, em toda a sua vida laboral, várias empresas firmas. Trabalha numa empresa, duas, três, essa empresa vai a falência, se muda de estado, perde emprego, fica dois, três anos procurando emprego, vai para outra empresa e tal. E daqui a pouco, nesse intervalo, o salário dele não é o suficiente para ele se manter e ele não faz a contribuição previdenciária. Ou, de um ano, ele contribui seis meses. Aí, quando ele está com 60, lá já está com 60, 65, 70 anos para se aposentar, seria apto para se aposentar, ele vai ver que ele não tem 30 anos de contribuição. Porque houve muitos interstícios, muitas falhas. E daí não vai ter aquele atrelamento ao salário mínimo. Certo. Então, ele vai se aposentar, como está acontecendo lá no Chile agora, com 50, 60, 70, 80% do salário mínimo. Como que ele vai subsistir depois disso? Por isso que o Chile hoje está em garra civil. É isso que está ocorrendo. Os aposentados não têm mais como sobreviver com o que eles recebem da Previdência. É insustentável a situação. Ah, o país cresceu, sim, o país cresceu, gerou emprego. Gerou emprego. Mas, por outro lado... Houve um empobrecimento da população. Hoje, mais de 50% da população do Chile vive com menos de 80% do salário mínimo. Do salário mínimo. Isso. Isso é grave, né? Muito. E caso essa capitalização, logo olhe a gente... Porque ela pode voltar, né? Pode. Era uma proposta do ministro da economia. Porque ela, por enquanto, não nesse projeto, mas ela pode... Mas era uma proposta. Então, eu acho que aqui nós já tivemos um ganho. Está aqui. Nesse fundamento. Olha só, nosso programa, quando o assunto é bom, passa muito rápido, né? Então, nós já estamos encerrando o nosso programa. Então, eu quero agradecer a vocês dois. Então, Marina, muito obrigado pela tua presença. E espero que você volte mais vezes aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão instigante e tão importante para nós. Imagina, eu te agradeço. E a gente já pode marcar um novo programa para atrasar esse assunto. Perfeito. Vai ter muita coisa para falar daqui para frente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eduardo, então, mais uma vez, né? Tu já esteve várias vezes aqui conosco. Então, eu te agradeço a gentileza de vir aqui conversar com os nossos professores. Obrigado, Eduardo, pela tua presença. Nós que agradecemos, Eduardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, CMP também. E a todos que estão nos assistindo. E eu agradeço a atenção de todos vocês, o carinho de terem nos recebido. E convido a todos e todas para que fiquem conosco aqui na TV Câmara, canal 16, porque daqui a pouquinho nós temos mais programação de qualidade. Uma boa tarde, uma boa noite, na verdade, e uma boa semana a todos. E a todos nós temos mais programação de qualidade. E a todos nós temos mais programação de qualidade.